Fala pessoal, beleza? Espero que seja tudo bem com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite e hoje estamos de volta aqui para mais um vídeo e vamos falar aqui de vários joguinhos que estão de graça esta semana aí para você poder pegar e aproveitar nas principais plataformas PC, PS4, Xbox One também, beleza? Porém antes, gostaria de avisar você que está interessado em um PS5 ou no Xbox Series está rolando uma rifinha do canal em parceria com a Trilogy Games, você tem chance de levar um console aí novinho para casa por 100 reais porém se você não ganhar, você ganha cupons dentro do site da Trilogy para poder gastar lá dentro então não vai ser um dinheiro perdido caso você não tenha sorte de ganhar, o link é o primeiro aí da descrição vai lá, leia as regras ali com atenção e participe para poder concorrer, beleza? Agora vamos para o vídeo Bem, vamos começar aqui no PC com a GOG que ela está dando aí de graça, você tem umas 80 e poucas horas aí para resgatar então tem um tempinho bem longo, Europa Universalis 2, um jogo mega divertido para quem curte jogos de estratégia, cara você vai controlar uma nação ali entre os séculos e você vai ter que gerenciar desde economia, militarismo, desenvolvimento científico colonização até questões religiosas ali e com isso você vai ter problemas internos dependendo de como você lidar com o jogo então é um jogo muito interessante, divertido, para quem curte jogos de turno com estratégia, é mega divertido é um jogo que tem longas horas de gameplay aí que você fica mega viciado, muito legal esse jogo estando de graça aí e recomendo a todos pegarem, principalmente quem curte esse estilo de jogo outro jogo aí que está de graça durante esta semana, você tem uns 5 dias aí para jogar ele está disponível nas principais plataformas PS4, PC e Xbox One, é o Fallout 76 embora seja um jogo que esteja com desconto, eu não recomendo você comprar por mais que ele tenha updates e tal, porém só a sacanagem que a Bethesda fez eu nunca vou recomendar o Fallout 76, por mais que eles estejam melhorando o jogo mas, de graça, como ele já apareceu outras vezes, vale a pena você testar para ver o jogo, você quer ver se melhorou, como é que está pode pegar ali para testar, você vai ter alguns dias para jogar inclusive eles vão dar ali um acesso meio que limitado ao serviço de assinatura de dentro do jogo também que possui, que eu acho meio errado, mas você pode testar aí o joguinho, ele vai estar de graça aí durante esses 5 dias para você jogar nessas plataformas lembrando que para você jogar ali no Xbox, você vai ter que ter assinatura do online no PS4, se eu não me engano, também você vai ter que ter assinatura da Plus já no PC, né, só baixar e jogar esta tranqueira aí da vida Outro jogo que está de graça é o Vector e mano, como eu adoro, vocês sabem, vocês veem aqui a arte do canal como eu adoro esse estilo desse jogo aqui retrosão, varple wave, mano, bonitaço, tá ligado esse aqui é um jogo de nave, corrida com, tipo, uns bagulho muito frenético na tela com mesclas aí de shooter para você poder jogar e você controla ali a nave e você vai passando pelos cenários de uma forma muito frenética nesse tema que é maravilhoso um jogo muito legal que está com análises mega positivas na Steam e agora você pode pegar ele 0800 pomposo aí, tranquilamente e é bom que ele parece ser um jogo bem leve eu acredito que os PCs mais fracos vão rodar ele tranquilamente outro jogo de graça aí na Steam é o Overclocked esse jogo, ele mescla ali plataformas com uma exploração meio fluida do jogo meio livre e que você enfrenta ali diversos inimigos numa experiência meio rítmica do jogo é um jogo bem interessante onde o personagem, ele morre muito fácil mas também você luta com os inimigos dando bastante dano neles é um jogo divertido, é um jogo interessante aí para quem curte jogos mais frenéticos e um pouco hardcore aí de plataforma e outro jogo que está aí tecnicamente de graça para o PS4 e para o PC é o Final Fantasy 14 porém aqui tem uma diferençazinha, que é você já tem que ter comprado o Final Fantasy porém você tem que estar sem assinar ele e sem jogar por mais de 30 dias por isso que eu falei tecnicamente de graça ele vai estar aí por 96 horas a partir do momento que você logar disponível para jogar então você vai ter todos esses dias aí, essas 96 horas para aproveitar o conteúdo do jogo sem pagar a assinatura porque no jogo você paga o jogo principal e você assina então se você comprou o jogo principal e não assina mais hoje em dia e tem mais de 30 dias que você simplesmente não faz nada não entra lá, está abandonado é um bom momento para voltar a jogar para aproveitar um pouquinho mais de conteúdo se você quiser então vá lá então lembrando, se você nunca comprou o Final Fantasy provavelmente isso não vai funcionar, tá? se você quiser testar para ver, mas eu acho que não funciona não basta você ter criado uma conta você tem que ter já comprado o jogo alguma vez e para a gente finalizar, vamos aqui para o semanal da Epic Games que está sempre dando jogos de graça quatro joguitos de graça para você pegar dois que estão de graça até quinta-feira e quinta-feira vai trocar para mais dois e são bons jogos que temos aqui hoje o primeiro é o Amnesia a Machine for Pigs um jogo que ficou bem famoso que foi o Dark Descent e agora esse Machine for Pigs também traz ali aquele terror totoso ali de volta em primeira pessoa um jogo mega assustador aí e misterioso cheio de coisas para você ler anotações para descobrir o mistério do que está acontecendo aqui um jogo que custa 40 reais agora de graça para você se deleitar feliz da vida o outro jogo junto aí que está de graça é o Kingdom New Lands esse jogo que tem um design mega bonito eu amo esses joguinhos de pixel art e ele é um jogo de estratégia bem minimalista e você controla um monarca em que você participa de uma luta para criar o seu reino totalmente ali do zero mas enquanto isso você vai fazendo outras coisas você vai reguando o seu reino mas você vai lutando contra bichos, monstros você vai recrutando pessoas para poder defender ali suas terras começam a ser atacadas por inimigos você precisa defender então é um jogo bem legalzinho esse estilo de pixel art com uma pegada um pouquinho diferente para esses jogos com essa cara assim né então eu achei bem interessante esse jogo aí é um jogo bem interessante bonitinho e pomposo para jogar e depois de quinta-feira meio-dia irão entrar esses dois novos jogos aí que eu vou falar na sequência para vocês outro jogo aí mais simples de uma aventura um tanto casual mas que pode ser gostosa talvez de se passar que é o Costume Quest 2 é um jogo que tem a história sobre um dentista que destruiu o Halloween né e basicamente ele se aliou a um mago malvado do tempo que começa a mudar as linhas do tempo para criar ali um mundo sem doces é muito louco e você né como seus personagens aventureiros equipando várias roupas né costumes como diz o nome você vai enfrentar aí os inimigos para poder resolver esse problema e ele é um jogo de RPG bem ali puxado para o classicão mesmo tá andando vendo inimigo encostando abrindo a telinha de batalha batalha por turnos para quem custa esses RPGs aí mais nostálgicos com uma aventura mais light esse jogo aí pode ser bem legalzinho de se jogar e bem interessante também e como se não bastasse apenas a Minija se você gosta de terror você está feito porque outro jogo que está de graça e vai ficar de graça quinta-feira é o Layers of Fear 2 que é um jogo de terror psicológico aí também em primeira pessoa e tem muita ênfase na história dele e você passa ali a controlar um ator de Hollywood que atende ao chamado de um diretor louco aí para assumir o papel de um filme e as paradas começam a ficar louca porque vai ser a bordo de um transatlântico é um jogo bem creepy mesmo assustador e que você vai tentar descobrir sobre o passado do personagem todos os mistérios que envoltam ali aquele local e dá muito medinho usem fraldinha aí porque é um joguinho intenso é um joguinho intenso demais e vai ficar de graça aí na próxima semana bons títulos de graça novamente na Epic Games e meus queridos esse aqui é o vídeo eu espero que vocês tenham gostado de coração muito obrigado pela atenção de vocês pelo apoio um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo eu fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui títulos de graça e aí títulos de graça